Obrigado, boa noite. Bem estranho estar aqui nesse lugar, normalmente a gente está bem baixinho também. Eu vim para cá, saí da minha casa, era cinco horas, cheguei agora. E num trânsito infernal, eu acho que o tema é fantástico, porque precisamos de alguma forma redescobrir, eu acho, a nossa cidade. E eu saí da minha casa às cinco horas e consegui evitar muitos problemas usando um programinha que eu acho que muitos de vocês devem usar, que vai com que as pessoas vão falando, zero tempo aí para mim, por favor. Isso. Elas vão falando do que está acontecendo no trânsito, então elas vão, elas mesmas, sendo um pouco, cada uma delas, a Trans Salvador, informando do trânsito. Então eu consegui evitar muitas coisas. Quando eu cheguei aqui para estacionar o carro, também não sabia, não tinha a menor ideia onde é que eu poderia estacionar meu carro. É bem complicado o trânsito, o estacionamento. Eu parei o carro bem longe, vim andando e vim me lembrando de histórias, porque eu morei aqui quando eu era adolescente, na Vitória, e fui me lembrando de muitas histórias, histórias que se perderam, porque nós não temos como guardar essa memória. E vim me lembrando de um projeto canadense chamado Murmur, onde as pessoas colocam uma espécie de orelha nos postes e as pessoas gravam no telefone celular histórias que elas viveram naqueles lugares. As pessoas, ao passarem por aquele lugar, ligam ou mandam um SMS e recebem aquela história. Então, eu acho que essa cidade que eu estou chamando aqui, brincando, chamando de cidade dos algoritmos, não são cidades da ficção científica, elas são as cidades que já estamos vivendo hoje. E os dados, a gente produzindo dados, nós podemos olhar para a cidade de uma outra maneira, ler a cidade, escrever a cidade de uma outra maneira e assim talvez desvelar, retirar esse véu. Eu lembro que tirar o véu, vem do grego aleteia, que é desvelar, que é revelar a verdade, e revelar uma das, ou das muitas, verdades da nossa cidade, que é extremamente rica e com muitas histórias. E eu fiquei pensando, bom, se eu fiz isso no carro, se eu pudesse fazer isso com a história daqui do meu bairro, que eu morei aqui. Se eu soubesse, por exemplo, onde estão os buracos, talvez fosse me ajudar bastante a não cair neles. Passei por vários semáforos quebrados também. Então, se eu soubesse onde tem semáforo quebrado, também poderia evitar trânsito. E, provavelmente, a SUCOM ou a COELBA, elas sabem isso, a Transalvador sabem isso. Se eu soubesse onde é que tem mais barulho, talvez eu também pudesse, sei lá, fazer alguma coisa, pensar de uma outra maneira, se eu aprendesse que no meu bairro é mais barulhento do que outro. E seria mais legal ainda se essa informação não viesse apenas de cima para baixo, mas que eu pudesse, eu mesmo, coletar essa informação e disponibilizar essa informação. Sei lá, onde é que as pessoas mais fazem check-in no Foursquare, onde é que elas ligam mais do telefone celular, qual é o lugar da cidade onde há mais fluxo de ligações, de Twitter, de check-ins no Foursquare, de uso do Facebook. Eu acho que esse tipo de dado, nós precisamos trazer esse dado, politizar esse dado, trazer ele para algo que seja político, para que isso possa nos permitir nos apropriarmos das tecnologias, mas também do espaço urbano, que é o que importa, no fundo. Então, isso pode parecer muito ficção científica, não é. Todos esses exemplos que eu falei aqui para vocês são exemplos que já existem. Então, eu vou mostrar rapidamente, porque essa aqui é a ideia, eu vou mostrar rapidamente para vocês alguns exemplos mundiais, alguns exemplos brasileiros e poucos exemplos, algumas tentativas locais em Salvador. Então, primeiro, no mundo, nós vamos ter... Eu vou passar um pequeno trecho de alguns vídeos. Isso aqui, por exemplo, é uma topografia em Nova Iorque da comunicação por Twitter. Então, eles transformam a comunicação no Twitter em uma espécie de topografia, montanhas que mostram que determinados lugares da cidade são mais potentes. Bom, isso para sociólogos, antropólogos, urbanistas, comunicólogos e para as pessoas comuns, isso deve ser bastante interessante para poder pensar os diversos desdobramentos. Isso aí é Paris, os lugares onde as pessoas fazem check-in no Foursquare. Então, esses dados revelados ali, eu posso dar zoom e posso ver isso a nível dos bairros, das ruas e também entender como é que as pessoas... Onde é que as pessoas estão dizendo onde estão, na realidade, é isso que elas fazem. Ou seja, onde é que está bombando na cidade, por exemplo. Ou então, eu posso ver... Isso é um site, eu não vou clicar para não perder tempo, mas essas bolinhas ali, elas ficam em tempo real, falando onde é que as pessoas estão tweetando. Pode passar o outro. No outro, nesse daí, você tem também no planeta inteiro, em tempo real, os tweets que as pessoas estão mandando para essa rede social, que é o Twitter, e que tem uma questão... não precisa abrir, que tem uma questão, pode passar, que tem uma questão bastante importante. Esse é um vídeo, não sei se a gente vai conseguir passar um pedacinho dele, da cidade de Genebra, mostrando justamente o fluxo de ligações e o uso do telefone celular na cidade de Genebra ao longo do período do dia. Então, vocês vão ver aí a cidade efetivamente pulsante com a sua comunicação, e aqui embaixo o tempo passando, e onde as pessoas se locomovendo, saindo de Genebra, entrando em Genebra, indo ao centro da cidade, etc. Ok, pode sair. Eu vou só deixar alguns... Pode voltar. Isso. Esse daqui também seria bem legal, acho que é uma coisa que nós temos um grande problema na cidade. Na minha casa eu separo o lixo, mas não adianta nada separar o lixo, eu não sei o que é feito disso. Então, esse vídeo é um projeto experimental, onde as pessoas botam etiquetas nos seus lixos e você consegue visualizar ao longo do tempo para onde é que está indo o seu lixo. Se uma pilha vai para um depósito de pilha, se um cartucho de impressora vai para o lugar do cartucho da impressora. Ou seja, se o lixo está indo efetivamente para onde ele deve ir. Isso me coloca em causa, o lixo passa a ser para mim um problema que eu devo administrar. Agora, se eu faço isso e o meu lixeiro na rua pega, embola tudo e joga fora. Na realidade, eu nem sei o que acontece, porque eu não sei o que acontece com o lixo. Então, saber o que acontece com o meu lixo seria algo bem interessante. Vai aparecer um mapa aí em Seattle, em 2009, foi a experiência. Não sei se pode apertar o botãozinho para correr, passar na mãozinha. Isso. Então, aí começa o lixo viajando pelos Estados Unidos. Então, você vai vendo o lixo em dois meses. Tem lixo que levou um tempão para atravessar todo o país. O que acontece com o nosso? Para onde vai o nosso? Jogamos para os países vizinhos? Usamos ele mesmo? Vai para o depósito certo? O que é isso? Então, trazer esses dados para essas coisas que vão nos colocar em causa. que também é a raiz da palavra. Ou eu vou pular esse. Isso também mostra o fluxo do metrô em Londres, o uso do metrô. Esse eu posso saber. Bom, eu queria saber onde é que está o ônibus. As empresas de ônibus sabem onde estão os ônibus, deveriam pelo menos. Onde é que estão os ônibus na nossa cidade? Esse aqui, se vocês clicarem nesse link, no link que está ali, Train Times.org.uk, vocês vão ver se deslocando essas bolinhas amarelas que são os trens no metrô em Londres. em tempo real, se deslocando em tempo real. Então, você clica na bolinha, você sabe qual é o trem, que horas ele saiu e que horas ele vai chegar na estação. Pode passar. O outro é em São Francisco. A mesma coisa. Se vocês clicarem nesse link, vocês vão ver essas coisinhas vermelhas e azuis se mexendo o tempo inteiro, que é o ônibus se deslocando para um lugar e para o outro. Então, isso também me coloca por que o ônibus passa mais ali, menos ali. Quer dizer, visualizar isso não é um mero exercício de pirotecnia tecnológica, mas é efetivamente algo que vai me poder ajudar a fazer exigências políticas. Eu quero que o ônibus passe aqui, porque ele não passa. Ah, quem disse que não passa? Olha aqui, não passa. O lixo não é pegado ali. Aqui é o lugar onde mais apaga a luz. Falta luz. Aqui. Aqui é o lugar onde tem mais barulho. E eu posso também, talvez seja o próximo, se eu me lembro bem. Esse é o Noise Tube. Não precisa também passar o vídeo. Bom, vai entrar aí. E, na realidade, as pessoas com telefone celular, que tem vários sensores, vocês talvez não sabem, mas há vários sensores no smartphone, elas monitoram o decibéis, o lugar onde elas estão. E elas fazem um upload dessa informação para o mapa. Então, eu posso ter uma noção de quais são os lugares mais barulhentos da cidade. De novo, agir politicamente. O mais interessante, como o aplicativo para o trânsito, como o aplicativo poderia falar da história aqui do bairro da Vitória, é que as pessoas podem, elas também, gerarem dados, escreverem a sua cidade e, dessa maneira, ler de uma outra forma o espaço. Essa é a questão mais importante. Fantástico, a manipulação perfeita. Esse aqui é um pouco isso que eu estava falando. São as setinhas amarelas. Um projeto de um americano, onde, no mundo inteiro, nós temos essa experiência. Ou, sei lá, eu vivi alguma coisa interessante aqui na Vitória. Eu conto essa história, eu boto numa setinha amarela, num post, indexo com um número SMS ou de telefone, a pessoa liga e pode ver isso, ou uma foto, ou um vídeo, ou uma história contada. Então, de novo, não vai ser a história dos historiadores, mas vai ser um pouco a história que cada um de nós pode contar sobre a sua cidade. Se cada um de nós pode contar um pouco sobre a sua cidade, eu acredito que nós tenhamos aí uma inserção política diferente. O grande problema do urbanismo moderno e da modernidade, de uma maneira geral, foi nos tornar apenas consumidores, apáticos. Vivemos na nossa cidade sem poder fazer muita coisa, porque não podíamos mesmo. Vivemos ou no meio de massa, ou na grande burocracia, de pequenos dados burocráticos, que vem um pesquisador saber como é que está o barulho aqui. Outra coisa, se cada um de nós, cada morador, puder, com o seu telefone celular, captar esse barulho, ou o teor de CO2, ou a iluminação, e colocar isso como um dado público. Isso se chama Open Data. Não sei o meu tempo. Aqui, um projeto bem interessante, as câmeras de vigilância. Então, eu não sei onde estão as câmeras de vigilância da cidade. Então, é muito interessante que eu tenha esse mapa. Esse mapa aqui, eu posso, por exemplo, em Manhattan, eu posso, por exemplo, eu quero ir da rua A para a rua B, mas eu não quero passar por nenhuma câmera de vigilância. Ele te dá um percurso. Fantástico. Então, no Brasil, para não parecer que é coisa gringa, no Brasil tem muita coisa sendo feita, eu peguei algumas coisas bem clássicas e bem banais que qualquer um pode fazer, porque foram as coisas que qualquer pessoa fez. Buracos de Fortaleza. Dois jovens começaram a fazer isso e eles mesmo colocam num blog os buracos da cidade. Tem buracos que fazem aniversário, eles fazem essa história toda do buraco. A prefeitura se tocou, porque como eles fizeram isso, não dava mais para dizer que não tem buraco. Então, a prefeitura, opa, espera aí, saiu. Aí depois foi para a grande mídia, etc. Então, tem várias coisas em Fortaleza. Wiki e barulho, a mesma coisa do barulho. Então, as pessoas fazem denúncias sobre o barulho das suas cidades. São as pessoas comuns que geram esses wikis ou esses mapas colaborativos. Pode passar. Ou parar crimes, os crimes, o que acontece de crime. Assalto, assassinato, estupro, etc. As pessoas também vão em vez de ir. Algumas não fazem um BO, mas colocam no site. Bom, em Salvador, para fechar, vou pegar projetos bem simples. Esse é da rede de Wi-Fi. Onde é que tem rede de Wi-Fi na cidade? Aberta e fechada. Então, é isso. Isso é que é interessante. Porque a geografia da coisa é bem sintomática. Por que não tem ali? Por que tem no centro? Ele funciona, de novo, dentro de um eixo histórico de desenvolvimento litorâneo da cidade. O que nós podemos pensar? Então, bom, esses dados, de novo, nos concernem. Pode passar. Ou um trabalho feito por estudantes, narrativas passageiras de ônibus. Eles começaram a passear por ônibus e fazer ensaios fotográficos, videográficos, e falar um pouco dessa experiência de andar de ônibus. Então, isso é muito interessante. Todo mundo vive isso. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe as mazelas da cidade também. Eu estou falando do buraco, da luz, do trânsito. Todo mundo sabe. A questão não é saber. A questão é acumular dados e fazer com que isso possa ser politicamente importante. Pode passar. Esse aqui está dando um QR Code aqui embaixo, também de estudantes, chama... define sua cidade. Eles colocaram QR Codes em pontos turísticos da cidade. Se a pessoa usar o QR Code com telefone celular, isso remete para um poema de Gregório de Matos dizendo que a cidade é uma porcaria. Então, você está em plena... E, por último, um trabalho em realidade aumentada. Esses são os pontos onde existem fotos, também de estudante. Está com nenhuma tecnologia, nenhuma grande tecnologia, com coisas banais na mão. O que ela fez? A Camila Queiroz. Ela pegou fotos antigas da cidade. Então, você anda pela cidade com o seu telefone celular. Ao apontar para determinado lugar, você vê esse lugar no passado. Você vê a foto do passado, que é, de novo, um estranhamento espaço-temporal, assim como no Sonora, no estranhamento... A Cidade Maravilhosa, do ponto turístico, mas a cidade não presta, diz Gregório de Matos. Aqui é a mesma coisa. Você pode comparar onde você está com aquilo que era no passado. Não para uma nostalgia, mas para tensionar. Então, é isso que você vê lá. Por exemplo, se eu apontar para o farol da barra. Então, a gente vê o farol da barra hoje, e isso é o farol da barra. E alguns dados não têm data, porque ela não conseguiu data do arquivo histórico. Não tem data. É isso, de novo, a falta de dados. Tem as imagens, mas as imagens não estão indexadas com data. Então, é isso. Fazer dos dados digitais uma coisa pública. Coisa que nos coloca em causa, que nos faz politizar, que elas sejam sociais, gerando novas associações. E que isso passe a ser também uma política de governo, que é o que se chama de open data. E que esses dados sejam abertos. Eu quero os dados da SUCOM sobre barulho, eu quero os dados da COELBA sobre falta de luz, eu quero os dados da Limpurbe sobre coleta, e eu quero disponibilizar isso para que as pessoas possam produzir sentido com isso. Então, talvez, essas tecnologias possam nos ajudar a criar novas formas de apropriação social, não apenas do dispositivo, porque ele é muito interessante, mas ele tem que sair um pouco da banalidade de apenas mostrar foto para um amigo, etc., falar que estou na praia, servir como um instrumento político, efetivamente, mas também de redescoberta do espaço urbano. Obrigado. 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 Obrigado.